Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, estou mostrando aqui para vocês a maravilhosa flor da pitaia de polpa roxa, a pitaia da Nicarágua. Ela está em floração e essa pitaia, pessoal, ela está plantada no vaso e está guiada para cima do muro. Essa variedade de pitaia de polpa roxa é uma pitaia muito saborosa, está bem docinha e que está plantada aqui nesse vaso, gente, já tem aí uns sete anos mais ou menos. Então, pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês a polinização manual que eu vou fazer aqui na flor da pitaia. Hoje a noite está chuvosa, então eu não sei se vai ter polinizador para polinizar a flor e para garantir eu vou fazer a polinização manual, tá bom? E eu quero compartilhar com vocês a polinização que eu vou fazer, vocês acompanhem aí. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode deixar aí no comentário que assim que eu estiver disponível, eu respondo para vocês. E aí Tchau. 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 Tchau.